Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Pesquisadores brasileiros passam a contar a partir de agora com o laboratório científico mais sofisticado da América Latina. O presidente Michel Temer participou hoje da entrega da primeira etapa do projeto Sirius em Campinas, São Paulo. Elétrons foram acelerados pela primeira vez na maior e mais complexa instalação científica já construída no país. É como se fosse um enorme microscópio, mas que é micro só no nome. O acelerador de partículas Sirius tem o porte de um estádio de futebol, mas aqui quem entra em campo é a mais avançada ciência. Dentro desse túnel, que forma uma circunferência de 518 metros de comprimento, a matéria viaja a uma velocidade próxima à da luz, quase 300 mil metros por segundo. Acelerar dessa forma é importante para gerar o que os cientistas chamam de luz síncrotron, capaz de mostrar como átomos e moléculas se comportam. Até o momento, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realizou um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais no projeto, número que deve subir para 1 bilhão e 800 milhões até 2020. Esse equipamento passa a ser uma referência para todos os cientistas do mundo. Evidentemente, ele será utilizado por diversos países. Aqui nós vamos ter avanços notáveis em todos os campos que vocês possam querer identificar, na saúde, na engenharia, na agricultura, até porque qualquer que seja material orgânico ou inorgânico, eles vão poder ser avaliados, estudados com uma profundidade que nunca houve em nenhum lugar do mundo. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer destacou que o laboratório deve reposicionar o Brasil no cenário internacional. Um Brasil que passa a integrar o seletíssimo clube de países que dispõe de um acelerador de elétrons de quarta geração. Portanto, é mais uma prova cabal do talento de homens e mulheres que se dedicam, dia e noite, a colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. A partir de agora, o feixe de luz síncrotron já passa a ser projetado de maneira experimental num acelerador de partículas. As pesquisas entram em operação no ano que vem. Muitas inovações que devem sair daqui do laboratório Sirius vão afetar diretamente a vida da população. Você conseguir atuar no que são, eu chamo, áreas estratégicas para o país. Nas áreas de saúde, nas áreas de agricultura, na área de meio ambiente. Doenças, por exemplo, que estão ligadas ao nosso dia a dia. Doenças como zika, certo? Algumas doenças tropicais, questões ligadas à exploração do pré-sal, que há muitas características que são próprias do pré-sal. Essa é uma riqueza nossa e a gente tem que entender como resolver isso. Ingrid é doutora em física e trabalha com nanotecnologia. O laboratório vai trazer novas perspectivas para a pesquisa que ela desenvolve. A gente precisa sondar esses dispositivos com uma sonda que seja tão pequena quanto o dispositivo. Então, como a linha é de nanospectroscopia, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue estudar localmente esses materiais que são tão pequenos com uma sonda que é tão pequena quanto elas. E o equipamento igual esse que a gente tem aqui, funcionando dentro do síncroton, atualmente a gente só consegue encontrar em mais dois lugares do mundo. Então, é uma máquina nova e com uma especificidade muito grande, bem voltada para essa tecnologia que a gente quer estudar. Murilo acredita que a captura de imagens em nível atômico trará melhor entendimento para doenças negligenciadas pelos grandes laboratórios. Com isso, a gente consegue chegar na estrutura interna de tecidos ou mesmo de órgãos completos e ter a informação tridimensional da organização das células e conseguir comparar com os modelos afetados pelas doenças e de modo a entender melhor a biologia dessas doenças para poder direcionar a busca por fármacos. E por aqui em Brasília, continua o trabalho na transição de governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que está na cidade, se encontrou com várias autoridades pela manhã. O repórter Ney Pereira acompanhou e tem os detalhes. O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou bem cedo aqui ao Centro Cultural Banco do Brasil e permaneceu toda manhã no gabinete do governo de transição. O primeiro compromisso foi um café da manhã com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Depois, ele recebeu a visita de embaixadores de quatro países. Chile, Emirados Árabes Unidos, França e Reino Unido. O presidente eleito também conversou por telefone com o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. De Brasília, Ney Pereira. Outro compromisso do presidente eleito Jair Bolsonaro foi o encontro com 20 governadores eleitos. Um dos principais assuntos discutidos entre eles foi o endividamento dos estados com a União. Todos nós sabemos que nós temos a responsabilidade que está nas costas de cada um de nós. Muitos dos senhores já vão enfrentar o início do mandato com problemas, assim como o Brasil também, comem ação com problemas. Entre os principais problemas dos estados está a situação deles com o Tesouro Nacional. O governador eleito pelo Paraná afirmou a necessidade de se renegociar a dívida dos estados. Está muito claro a dificuldade que os estados estão enfrentando, a questão de folha de pagamento é um desafio dos servidores. Então tem que ser repensado essa redistribuição de recursos e, obviamente, os compromissos dos estados também, dando mais liberdade para que eles possam ter atuações em diversas áreas. Ao final do encontro, um dos governadores que conduziu a reunião, João Dória, fez um resumo dos principais pedidos que estavam na fala dos governadores. Entre outros pontos, a modernização do Estado, a desestatização, o rompimento do excesso de burocracia, a reforma, o apoio à reforma da Previdência, os temas ligados à segurança pública, a defesa de fronteira, sistema penitenciário, os temas ligados à saúde pública, e a importância, inclusive, da revisão da tabela SUS, e a União, olhando de forma clara, onde as pessoas, nos municípios, é que fazem a pressão sobre o prefeito, e, obviamente, sobre os governadores, no tema da saúde pública, e, obviamente, os temas vinculados à educação, como objeto de intervenção dos governadores. E ainda sobre o endividamento dos Estados, um levantamento do Tesouro Nacional apresentado nesta semana mostra que 14 deles estão gastando mais do que a lei permite, considerando a arrecadação. Quem explica para a gente mais sobre esse assunto é Paulo La Sálvia. Contas no vermelho é o que revela um relatório divulgado nesta semana pelo Tesouro Nacional. Ele analisa a saúde financeira de estados e capitais do país e revela que, em 2017, 14 estados descumpriram uma cláusula da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, esses estados gastaram com servidores, ativos e inativos, pensionistas e aposentados, mais do que 60% do que arrecadaram no ano passado. Isso traz uma série de consequências para esses estados. Primeiro, eles precisam buscar fontes de financiamento, já que não podem emitir títulos para rolar a dívida pública. Isso só pode ser feito pelo governo federal. Segundo, eles também não podem fazer financiamentos tendo o governo federal como fiador desses empréstimos. Isto é também uma obrigação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal nestes casos. Eu conversei com alguns economistas que apresentaram algumas alternativas a esses estados. Esses economistas disseram, por exemplo, que os estados podem elevar impostos, o que faria com que a receita aumentasse, podem também reduzir investimentos e congelar o salário dos servidores públicos. Outra alternativa apresentada pelos economistas é a União assumir a dívida desses estados. Ou seja, assumir o ônus dessa dívida, renegociando a dívida com as unidades da federação. O que aconteceu recentemente com o estado do Rio de Janeiro. Já uma outra opção é o desafio que fica para o novo governo que assume no próximo ano e os executivos estaduais. Como eles vão enfrentar essa crise fiscal. Ou seja, como eles vão fazer com que a receita gradativamente supere as despesas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.